Proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, agradecendo aos colegas de trabalho da Assembleia Legislativa que estão fazendo a cobertura e ajudando a gente a fazer esta sessão, bem como os deputados que já se fazem presentes. Eu peço com muita honra e a ajuda do deputado Silvio Drev, deputado que já foi presidente da Assembleia Legislativa dessa casa, deputado, que eu tive a honra de entrar com ele aqui em 2007 e que tive a honra também de liderá-lo por um tempo no PP, de ser o seu liderado também no PP e continua sendo o representante do Planalto Norte de Santa Catarina, deputado Silvio Drev, para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior, deputado Silvio. Obrigado, deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência que preside esta sessão, obrigado pelas palavras de reconhecimento, a recíproca verdadeira de minha parte, senhores deputados, senhoras deputadas. Ata da centésima quarta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de outubro de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Nilso Berlanda. Secretarias, deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Marlene Fengler Adoc. Nas 14h do dia 20 do mês de outubro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Marlene Fengler para, como secretário, ad hoc proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fizeram uso da palavra aos senhores deputados, Gessé Lopes, Adrianinho e Fabiano da Luz. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra ao senhor deputado Sargento Lima, PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até as 16h. Reaberto a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais e exarados aos projetos de leis 318, 335, 376 e 377, 2021. Após ser discutido pelo senhor deputado José Milton Schaeffer, foi aprovada em turno único a admissibilidade da medida provisória nº 246, 2021, após ser discutido pelo senhor deputado Ricardo Alba, foi aprovado em turno único o projeto de lei 148, 2021, com emenda substitutiva global. Ainda submetido à discussão e com a manifestação dos senhores deputados coronel Mocelin, doutor Vicente Caro Prezo, Ricardo Alba e Valdir Cobalchini, foi aprovada em turno único o projeto de lei 263, 2019, com emenda substitutiva global. Ainda foi aprovada em turno único o projeto de lei 338, 2021, ex ofício. Foram aprovados em turno único os projetos de leis 297, 356 e 387, 2021 e o projeto de decreto legislativo nº 5, 2021. Dando continuidade, foram aprovados o pedido de informação nº 661, 2021, as moções 899 a 911, 2021 e o requerimento nº 1870, 2021. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1841 a 1869 e 1872, 2021 e comunicou que encaminhará ao destinatário, digo, destinatários, as indicações nº 2.123 a 2.146, 2021. Em seguida, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra extraordinária para as 16 horas e 25 minutos, para constar o segundo secretário labrou a presente ata. Ata da 22ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de outubro de 2021. Presidência, deputados, Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, secretarias, deputados, Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, às 16 horas e 25 minutos do dia 21 do mês de outubro de 2021. Nesta cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais e zaradas projetos de leis nº 2.63 de 2019 e 148, 297, 338, 356 e 387 de 2021. E ao projeto de decreto de lei nº 5 de 2021. E explicações pessoais. Fizeram uso da palavra aos senhores deputados Bruno Souza e Márcio Machado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Eram essas as atas, senhor presidente, deputado Kennedy Nunes. Muito obrigado, deputado Silvio Drev, por ter ajudado na leitura. Peço para que, conforme o nosso artigo do Regimento Interno, 106, eu dou por aprovadas as atas que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Eu estou solicitando também para que a assessoria possa fazer o procedimento de distribuição do expediente. E, antes de a gente abrir breves comunicações, até porque depois também eu quero ouvir um pouquinho o deputado Silvio Drev, sobre algo que essa presidência agora vai fazer. Deputado Silvio, eu faço questão de pedir depois uma fala sua sobre o assunto, porque eu sei que, vossa excelência, além de morar na região, sabe bastante da importância que foi a guerra do Contestado na sua região. E amanhã, dia 22, a gente relembra o início da Guerra do Contestado. Amanhã, dia 22, 109 anos do início da Guerra do Contestado. E eu recebi aqui um vídeo da professora Rosa Maria Tessel. Ela é uma historiadora especializada em contar e estudar essa história, para que a gente não venha esquecer desse momento, não só crítico, mas também de uma mancha. É muito interessante a história que a professora Rosa Maria Tessel vai contar agora aqui para todos os catarinenses. E esta presidência abre esse espaço para que ela possa relatar, já que amanhã, sexta-feira, a gente relembra 109 anos do início da Guerra do Contestado. Senhoras deputadas, senhores deputados, sociedade catarinense, o mês de outubro é um mês, para mim, de relevância em Santa Catarina. E acredito que para muitas pessoas também. Para os meses de outubro, nós referenciamos uma data do que foi um dos maiores episódios no sul do país. Uma sangrenta guerra, que foi a Guerra do Contestado. Uma guerra que, por questões de limites entre os estados do Paraná e Santa Catarina, ceifou muitas vidas. Essa guerra começou por questões de limites e depois teve desdobramentos muitos cruéis. Veio a construção da estrada de ferro, veio a construção da estrada de ferro e, com isso, veio o capital estrangeiro se instalando no país e, por falta de critérios na concessão da construção da estrada de ferro, gerou um grande problema social, pois as pessoas que viviam nessas terras, que eram consideradas terras devolutas, terras de ninguém, o governo brasileiro, na concessão ao capital estrangeiro, ele não teve o cuidado, ele não teve o cuidado necessário de amparar as famílias que estavam nesse local. E, com isso, gerou um grande problema social. Depois da estrada de ferro, veio a grande construção da grande esterraria Lambert, na cidade de Três Barras, Calmão, e a região tornou-se um conflito armado sem precedentes, que duraram por longos quatro anos, onde perdemos tantas vidas, onde perdemos tantas pessoas, que poderíamos ter evitado isso. Um confronto armado que depois se desencadeou entre a força pública do Paraná e Santa Catarina, os chamados rebeldes na época. Eu não gosto da palavra rebelde. Os sertanejos que só queriam uma coisa, a preservação de suas terras, o que era seu para viver com suas famílias. Então, essa guerra nos deixou marcas. E quando chega mês de outubro, sempre se relembra esse episódio. Um episódio que agora, no mês de outubro, dia 22, 109 anos. E há lugares que ainda sangram as lembranças do ira, da perda do ser humano. Portanto, eu gostaria de fazer um apelo ainda, que um pouco tarde, vamos encampar a nossa história, vamos cuidar da nossa história. A guerra do contestado não deixa de ser a identidade do povo catarinense. Eu venho brigando sozinha nesse contexto. Venho trabalhando, difundindo. Tenho alguns pequenos apoios do governo do passado. Mas, nesse momento, eu estou trabalhando nitidamente, sem apoio nenhum. Durante os dois anos de pandemia, consegui escrever um livro da maior magnitude, encampando os estados de Santa Catarina e Paraná, que ficará para a posteridade. Se eu puder editar, tudo bem. Se eu não puder editar, ficarão para as minhas memórias mais tarde. Meu abraço, meu muito obrigado. E peço aqui de público, aproveitando essa oportunidade, a essa egrégia, a Casa de Leis, amparem a região do contestado. Olhem com um pouco mais de carinho. Chame o governo e façam ele ver que isso é necessário, a gente preservar a nossa história, a sua história, a minha, a nossa história. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigado, a professora Rosa Maria Tesser. Ela é uma especialista sobre esse assunto, é como ela diz. Essa história do contestado é uma história de Santa Catarina, é uma das marcas de Santa Catarina. E quando ela relatou rapidamente para mim, eu pedi para ela, para que ela gravasse esse vídeo e fossemos, fosse rodado aqui. E até vou pedir para que o pessoal da comunicação pudesse fazer algo especial, até porque são 109 anos da história. E também já pedir à presidência da mesa diretora, deputado Silvio, que pudesse, a Casa, poderia editar esse livro para ser distribuído nas escolas, para que nós não pudéssemos esquecer desta questão. Eu já tenho aqui pedido o deputado Neudir Sareta, que vai usar a palavra, logo depois o deputado Silvio Drev. Deputado Sareta, eu vou fazer o seguinte, já que a gente está com uma lista pequena aqui de oradores, eu vou lhe dar 10 minutos para que a V. Exª possa falar sobre esse assunto, até porque a V. Exª também tem um requerimento aqui na casa sobre este assunto. Então, com a palavra agora, deputado Neudir Sareta. Sr. Presidente dessa sessão, deputado Kennedy, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, estimados catarinenses, eu queria louvar o início dessa sessão, trazendo essa professora e passando essa matéria sobre a questão do Contestado. Lembro que nós aprovamos aqui nesta casa, uma lei, inclusive, de minha autoria, que instituiu o dia 22 de 10 de 2012 como a data do centenário do Contestado. E agora, já passados mais nove anos, nós já estamos há 109 anos deste conflito ocorrido nas fronteiras dos estados do Paraná e Santa Catarina, que teve início em 1912, se estendeu até 1916, e que envolveu ali a disputa de terras naquela região, rica em erva mate, por onde seria construída a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Eu fiz, inclusive, uma proposição, uma indicação aqui ao plenário desta casa, encaminhada à Fundação Catarinense de Cultura, pedindo que sejam feitas atividades, a realização de atividades culturais alusivas ao aniversário da Guerra do Contestado, porque nós não podemos deixar esta memória se perder. Esse conflito foi um conflito, inclusive, social, muito grande. Ele foi um dos primeiros movimentos políticos, sociais do Brasil-República, e que teve como objetivo também a lutar pelos direitos da população, pobre e menos favorecida. E é um conflito, inclusive, que por muitos anos não se falou muito dele. E é importante a gente lembrar, inclusive, de quem buscou resgatar essa história, lembrar aqui do Vicente Teles, de memória, de espetacular trabalho que ele fez, lembrar o município de Irani, falei ontem com o prefeito ainda sobre fazer algum ato neste sentido, e ele me lembrava, inclusive, que lá em Irani, amanhã, inclusive, é feriado municipal, o Irani ali é o berço do Contestado, lembro, inclusive, de algumas romarias que aconteciam ali, sempre incentivadas, principalmente pelo historiador Vicente Teles, e por outros apaixonados da causa, apaixonados no sentido de manter viva esta memória, desse conflito que ceifou a vida de milhares de pessoas, e que trouxe consequências muito grandes. Portanto, é de suma importância que a população catarinense tenha cada vez mais conhecimento desses episódios, possa entendê-lo como parte importante para a construção das características sociais, econômicas, políticas e culturais do território catarinense. Então, além desse registro, deputado Kennedy, dessa manifestação, eu peço, realmente fiz isso através de indicação, que a Fundação Catarinense de Cultura promova atos que ajudem a manter esta memória, rememorar esse conflito onde vidas foram perdidas e que a história precisa ser mantida, lembrada todo desse conflito que gerou, inclusive, muitos problemas sociais e que foi, inclusive, um dos primeiros movimentos sociais, como eu disse, nesse sentido, na luta pela terra também. Então, essa data de 22 de outubro, que é uma data para a gente lembrar, não é para comemorar, pelo contrário, não é para lamentar que tenha havido esse conflito, que teve a perda de vidas, mas nós precisamos ter presente isso, lembrar até para, no futuro, não repetir os erros do passado. Então, senhor presidente, fica esse registro. Eu agradeço aí a gentileza do seu espaço. Muito obrigado. Obrigado, deputado Neldi Sareta. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Marlene Fengler. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais deputados, deputado Silvio. Eu quero só fazer um registro aqui e dar as boas-vindas, em nome da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa, aos vereadores mirins de Itaió. É um prazer muito grande tê-los aqui hoje. Timbó, não é? Timbó. Timbó. Ou Itaió. Não, Timbó. Ah, Timbó. De Timbó. É um prazer muito grande tê-los aqui, que seja uma experiência muito importante na vida de vocês e que eu espero sinceramente que no futuro alguns de vocês ou todos vocês façam parte aí da vida pública. É um prazer tê-los aqui. Bom dia. Obrigado, deputada Marlene. Antes de passar a palavra ao deputado Silvio Trevi, essa presidência faz o registro, portanto, como a senhora falou, da Câmara de Vereadores de Timbó, do Parlamento Jovem, o presidente da Câmara, a vereadora Gilmara, que está ali. Já tivemos lá, inclusive, naquela campanha que vocês fizeram sobre o setembro amarelo, lá em Timbó, e assessora parlamentar coordenadora do projeto, a Evelize Camargo, e assessora de comunicação, Juliana Santos. Então, portanto, sejam todos bem-vindos aqui a esta casa. Deputado Silvio Trevi, V. Exª, tenho tempo de até 10 minutos para a sua fala, principalmente, ou até porque é a sua região, a região do Contestado, não é, deputado Silvio? Obrigado, deputado Kennedy Nunes, senhores deputados, senhoras deputadas, da Marlene, que nos acompanha aqui presencialmente. E, de fato, é um fato que marcou a nossa região do Planalto Norte, mas marcou Santa Catarina também, porque foi uma disputa, como disse aqui o deputado Sareta, por um espaço territorial, muito bem lembrado pela nossa professora Rosa Maria Tesser, que está escrevendo esse livro, resgatando, principalmente, os fatos que ocorreram, seja ele o sangrento, o político, porque tem uma composição política muito forte nessa disputa territorial do Planalto Norte, em especial, levando em consideração hoje os municípios de Três Barras, de Canoinhas, de Major Vieira, Bela Vista do Todo, Irineópolis, Porto União, Calmão, Matos Costa, e indo em direção à Alto Irani, depois, ao Rio Grande do Sul. Mas o confronto, propriamente dito, deu-se na região do Planalto Norte, mas na região de Canoinhas e seus municípios, que eu já acabei citando. Eu ainda não me aprofundei, até é lamentável que todos nós, como catarinenses, não tenhamos o conhecimento profundo dessa história que marcou, como eu disse, não só na guerra em si, que foi, de algum modo, muito terrível, no sentido de que as pessoas mais humildes, mais simples, é que acabaram sendo, ou, de algum modo, perdendo a vida, mas que tiveram uma reação, mesmo enfrentando as forças, do governo, que na época havia colocado ali essa disputa entre o Estado do Paraná e Santa Catarina, mas que foram guerreiros que defenderam Santa Catarina. E, ao mesmo tempo, tem uma história, e que é real, da vinda da empresa americana, se não me falha a memória, a Lambert, que construiu, essa ferrovia, obviamente, que tinha seus interesses, porque era uma região muito rica de madeira, a exemplo, da canela embuia, da rocalha, de outras madeiras cobiçadas pelo mundo todo, bem como a própria erva mate. a estrada de ferro, depois, acabou sendo desativada, o parciamento desativado, e passou para o governo, mas o governo também ficou com, além da estrada de ferro, ficou com grandes áreas naquela região, que até hoje, muitas vezes, ainda tem conflito em oportunidades oportunidades que os proprietários procuram legalizar seus imóveis, ainda há alguma dificuldade que causa problemas no dia de hoje. Então, há uma história de 109 anos, e esse conflito, como disse aqui o deputado Sareta, não é para nós comemorarmos, mas para registrar, e repito, poucas pessoas, poucos catarinenses têm conhecimento desse fato tão relevante para nós catarinenses, e que, se não fosse essa população que estava ali, que era pequena, mas que eram os pequenos proprietários, que eram aqueles que trabalhavam para as propriedades também, se rebelassem e lutassem por esse espaço, talvez, hoje, Santa Catarina fosse menor, se não fossem esses bravos guerreiros catarinenses aí do Planalto Norte catarinense. E, ao mesmo tempo, deputado Kennedy, V. Exª lembrou muito bem, se nós pudermos ajudar, através da casa, a nossa professora Rosa Maria Tesser, na publicação desse livro, e distribuir para nossos nossos alunos nas escolas e colocar em bibliotecas também, para que a própria população possa tomar conhecimento desse fato ocorrido no Planalto Norte catarinense. E, como disse, não é só do Planalto Norte, mas também envolvendo todos os catarinenses no sentido de que o território era e pertence a Santa Catarina por essa brava luta dos nossos guerreiros aí do Planalto Norte e que nós temos que dar o nosso voto de reconhecimento dessa bravura, em especial, reconhecer também quem está trabalhando na busca, na pesquisa, porque escrever um livro de um fato que ocorreu há 109 anos atrás não é tão simples para escrever, até porque as informações, elas precisam ser resgatadas e muitas vezes muitas pessoas que tinham conhecimento mais profundo não se encontram mais. Então, é preciso ir em arquivos, é preciso consultar e entrevistar pessoas, é preciso buscar bibliotecas, enfim, é um trabalho árduo, difícil, mas importante para Santa Catarina. Por isso, eu quero aqui, no dia de hoje, deputado Kennedy, reconhecer o trabalho da nossa professora Rosa Maria Tesser, que está se empenhando, que está se dedicando e, como ela disse, se ela não conseguir publicar, pelo menos fica registrada a memória, na memória, mas nós temos que fazer todo o esforço aqui da Casa, também da Fundação Catarinense de Cultura, para que esse livro possa ser publicado, se torne uma realidade para levar o conhecimento da nossa população catarinense. Nosso reconhecimento, a professora, o nosso reconhecimento, a todos que ainda possam contribuir na recordação desse fato e que, se não fosse, repito, essa vontade e esse desejo de defender o nosso território catarinense, nós não estaríamos hoje com o Planalto Norte catarinense, que é um grande espaço, que é um grande celeiro hoje na produção da agricultura, da pecuária, é uma região que ainda tem espaço para expandir o agronegócio. Santa Catarina hoje já está com seus espaços na grande maioria ocupados, principalmente na região oeste, na região meio-oeste, da onde vem a nossa grande força da economia do setor do agronegócio. E o Planalto Norte, nos municípios de, começando por Rio Negrinho, mesmo Campo Alegre, não falo tanto sombento que é mais industrial, mas Campo Alegre, Rio Negrinho, Mafra, Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo, Timbó Grande, Major Vieira, Bela Vista do Todo, Canoinhas, Três Baras, Irineópolis, Porto União, Calmão, Matos Costa, é uma região muito ainda com condições de ampliar a produção do agronegócio. E tanto é que está surgindo investimentos de grandes empresas. Eu poderia citar aqui inúmeras empresas que estão procurando se instalar nessa região, repito, porque há espaço para produzir e o que nós precisamos, de fato, é que essas empresas se instalem na região para não apenas nós vendermos os produtos de natura, mas para transformá-los em, ou seja, processá-los, industrializá-los para favorecer a agregação de valores da mão de obra, para agregar também impostos, porque na medida que você transforma o produto, aumenta o faturamento de impostos, no bom sentido, evidentemente, você não exporta produto de natura, mas sim transformados. E isso está ocorrendo aos poucos, com o avanço também da instalação dessas empresas, e também, obviamente, que há uma preocupação, tanto do Estado quanto dos municípios, na formação da mão de obra qualificada, porque é através da mão de obra qualificada que nós vamos poder melhorar, não só a quantidade de empregos, mas também o poder aquisitivo dessas pessoas que irão trabalhar com maior conhecimento. deputado Kennedy, obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, se nós pudermos ajudar a publicação desse livro, é muito importante. Obrigado. Obrigado, deputado Silvio. Estou aqui ao lado da deputada Marlene Fengler, que é a diretora, a presidente da Escola do Legislativo, conversando com ela sobre a possibilidade da gente, através da Escola do Legislativo, junto com a presidência, assim como foi feito o livro dos 200 anos da Anitta, a nossa heroína Anitta, e que este livro irá para todas as escolas do Estado de Santa Catarina, a gente poder fazer este livro e publicá-lo no ano que vem, quando teremos os 110 anos de lembrança do início da Guerra do Contestado. Mais uma vez, a minha gratidão à professora Rosa Maria Tessa, que está nos assistindo, e que ela, com certeza, depois nós vamos estar conversando com ela para termos a possibilidade do encaminhamento disso daí. e eu tenho certeza que a deputada Marlene Fengler, como diretora da Escola do Legislativo, vai poder fazer esse compromisso com a gente também. Mais uma vez, muito obrigado. Deputado Maci Sopelso, eu vi a V. Exª aqui, V. Exª quer fazer alguma manifestação sobre isso daí, deputado Maci Sopelso? Só ligar o áudio ali? Só ligar o áudio? Isso, ligar o áudio. Eu agradeço, bom dia, deputado Kellen, bom dia, senhores deputados, senhora deputada Marlene, que está aí. Eu apenas queria pedir que V. Exª pudesse registrar minha presença, mas também complementar esse pronunciamento do deputado Silvio, não ouvi todo o pronunciamento do deputado Sareta, mas a história do contestado, ela é realmente pouco divulgada, poucos conhecem, mas é uma história importante. O Irani, por exemplo, a cidade hoje do Irani, se nós não tivéssemos, se os catarinenses não tivessem vencido aquela batalha, ela pertenceria, bem pertinho de Concórdia, eles pertenceriam ao Paraná. E nós tínhamos no Irani, senhores deputados, também a professora que está aí, eu não tenho o nome. Professora Rosa Maria Tessa. A Rosa Maria Tessa. Que é aí do Irani, não é? Pois é, o Vicente Teles, o Vicente Teles, eu não sei se é parente da Rosa Maria, ele tinha, ele foi um dos que guardou muito essa história e acredito tem muita coisa escrita do Vicente Teles sobre o Contestado. Então, é uma história muito bonita e que precisa ser guardada, né? E informado para todos as pessoas, não só para os catarinenses, mas todos os brasileiros possam conhecer aquilo que foi a revolução do Contestado. era isso, deputado Kennedy. Obrigado. Olha, a deputada Marlene Fengler fez boa lembrança. Ano que vem teremos, portanto, 110 anos do início da Guerra do Contestado, que é aí da sua região também. E a Vossa Excelência será o presidente da Assembleia no ano que vem, conforme o acordo feito. Já estou fazendo o pedido aqui, né, Neodir? Estão fazendo o pedido aqui para que a gente possa fazer o livro que conta essa história fantástica que é da Guerra do Contestado. Então, já coloca aí meu pedidozinho aí, já, deputado Marcelo Pessoa. Só liga o microfone, liga o microfone, por favor. Estou endossando esse pedido também, acho que é muito importante, né? E lembrando, deputado, sobre a Vossa Excelência citou a Irani, né? Amanhã, inclusive, em Irani é feriado municipal, né? Referi isso antes na data alusiva a esse movimento chamado Guerra do Contestado. Muito bem, muito bem, deputado Sareno, muito bem. Deputados, pode ter certeza, Marlene, que aquilo que tiver no nosso alcance e for possível, nós vamos fazer tudo para deixar essa história registrada, assim, se a Assembleia tiver condições de ajudar, tem aqui a minha palavra de apoio, deputado Kelly, pode ter certeza. Obrigado, deputado Sopels, muito obrigado, deputado Neu de Sareta, deputado Silvio Drev, deputado Marlene Fengler, que também participaram desse momento aqui em que a gente abriu uma exceção para falar sobre os 109 anos do início da Guerra do Contestado, como disseram aqui, se não houvesse essa vitória de Santa Catarina, toda aquela parte ali do extremo Planalto Norte e parte do Meio Oeste também, e seria hoje paranaense, não seria catarinense. E daí nós estamos lembrando essa guerra sangrenta que foi. Não havendo mais oradores inscritos para o Breves Comunicações, nós vamos ao horário destinado aos partidos políticos. Bloco PDT, PSDB, republicanos, tem tempo de 7 minutos e 30 segundos, que não tem oradores inscritos em tela. Bloco PP, PSB também, não tem oradores inscritos aqui em tela. Bloco PSD, PSC também não. Partido dos Trabalhadores, deputado Neudir Sareta, a vossa excelência quer falar? Senhor presidente, o assunto que nós tínhamos reservado era esse sobre a questão do Contestado, então já nos consideramos contemplados, muito obrigado. Obrigado, deputado Neudir Sareta, bloco MDB novo, não temos nem presencial nem em tela, PSL, 7 minutos e meio, deputado, eu vejo o deputado Adrianinho ali em trânsito, deputado Nazareno em trânsito, deputado João Amin em trânsito, deputado, outros deputados que estão em trânsito também. E o Partido Liberal também sem. Nós vamos agora à ordem do dia, os pedidos de informação ficam para a próxima sessão, em virtude do nosso quórum, com poucos deputados aqui presentes. As moções também ficam para a próxima sessão. Nós temos aqui os requerimentos, se a presidência defere os requerimentos números 1.873 a 1.876, 1.878 a 1.879. E também comunica que vai encaminhar aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as indicações 2.147 a 2.154. Uma explicação aos vereadores mirins que estão aqui, juntamente com a presidência da Câmara de Vereadores. Nós temos aqui agora as nossas sessões às terças e quartas, todas elas presencial, e às quintas-feiras elas são híbridas. e nós temos aqui, portanto, vários deputados que estão aqui em tela. Coloca lá para mim a tela lá do Zoom. Deputados que estão em tela, deputado Jair Mioto, deputado Adrianinho, deputado Sopelsa, deputado Nazareno, deputado Sérgio Motta, deputado Felipe Estevam, deputado Neudir Sareta, e que também eles outros, assim como Adrianinho ali, está no trecho. Os deputados, cada um termina a sua sessão aqui e logo cai no trecho, até domingo, quando descansa um pouco. Então, quero justificar a ausência aqui dos deputados em plenário. Nada mais havendo esta presidência da Pura Encerrada Sessão, e convocar outra sessão especial para esta segunda-feira, às sete da noite, em comemoração aos 40 anos da Associação dos Jornais do Interior. Então, portanto, os deputados estão convocados para a sessão solene na próxima segunda-feira, 19 horas, da Adjor, que são os 40 anos da Associação dos Jornais do Interior. Agradecendo a Deus, a todos os colegas que nos ajudaram a fazer a sessão, e pedindo a proteção de Deus a todos os deputados que, como eu, caímos no trecho agora, declaro por encerrado à presente sessão de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.